João Bosco sabe que se chover vai ser aquela bagunça. Em frente a panificadora que fica lagado, demora a sumir a água. É que a boca de lobo que fica em frente à padaria dele está desse jeito, entupida. E não só ela, a que fica ao lado também. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, responsável pela limpeza, explica que são 205 homens responsáveis pelo trabalho em Goiânia. E não é fácil, são mais de 300 mil bocas de lobo e a população não colabora. Acontece muitas vezes a gente limpar, os servidores limpam as bocas de lobo pela manhã, à tarde passam, já estão cheias de lixo descartada por moradores que não têm a consciência. Com a retomada do período chuvoso, a Prefeitura intensificou o trabalho. A prioridade é limpar as bocas de lobo e os bueiros, que ficam nos 57 pontos de alagamento identificados em Goiânia. E a sujeira impressiona. São, em média, 100 toneladas, retiradas todos os dias. Nesse bueiro, um sofá inteiro estava obstruindo a passagem de água. A CEINFRA explica que, para evitar novas imagens de alagamentos como essas, a população precisa ajudar. Primeiramente, colocando o lixo no lugar correto e denunciando nos canais de atendimento da Secretaria, onde estiver entupido. Muitas vezes, os nossos servidores encontram cachorro, encontram paralama de moto, até uma granada já foi encontrada, né? Isso não pode acontecer.